Antes de instalar o analisador LaserSight DX, verifique os seguintes itens. O local deverá possuir ar-condicionado. Temperatura controlada do ambiente é essencial para a instalação e funcionamento do analisador. Identifique a caixa de seu analisador LaserSight DX. Abrir a caixa do LaserSight pela parte superior, retirando o cabo USB e a fonte de alimentação. Retirar a espuma e plástico de proteção do equipamento. Retire o equipamento com cuidado e posicione sob a bancada. Certifique-se de ter separado os seguintes itens. Sheet Reagent. Tubo de tampa vermelha, número 3. Tubo de tampa amarela, número 4. Abra o compartimento de reagente, conforme indicado. Retire as fitas de proteção, conforme indicado. Desrosqueie as tampas das garrafas e retire as agulhas, repousando ao lado do equipamento por hora. Retire o compartimento cinza. Você deverá ver o filtro fluídico. Ele deverá estar firmemente conectado às tubulações, conforme indicado. Neste mesmo compartimento, oposto ao filtro, verifique a disponibilidade do filtro reserva. Coloque novamente o compartimento cinza, conforme indicado. Recoloque a garrafa de menor volume no lado esquerdo do compartimento, rosqueando totalmente a tampa da mangueira do lado correspondente. Localize o reagente, identificado como Sheet Reagent. Desrosqueie a tampa e retire totalmente o lacre interno. Rosqueie a tampa firmemente. Posicione o reagente no compartimento indicado, no lado direito. Feche a tampa do compartimento de reagente. Abra a gaveta de amostras. Insira os tubos fornecidos nas posições indicadas. Tubo de tampa vermelha na posição de número 3. E tubo de tampa amarela na posição número 4. Feche a gaveta de amostras. Com sua IVLS ligada, conecte o cabo da fonte na parte posterior de seu analisador. Conecte a outra ponta à régua de energia fornecida com sua IVLS. Conecte o cabo USB com a ponta quadrada na parte posterior do analisador. Conecte a outra ponta em um porto USB da CPU de sua IVLS. Ligue o equipamento através do botão próximo ao cabo de alimentação do analisador. A luz de status, localizada na parte frontal do equipamento, irá acender na cor amarela, assim como o ícone do analisador, na tela inicial de sua IVLS. Ao final do processo, a luz de status de seu equipamento deverá mudar para a cor verde, assim como o seu ícone na tela inicial de sua IVLS. Na tela inicial da IVLS, pressione o ícone do analisador LaserSight DX. Selecione Diagnóstico LaserSight. Sua IVLS irá emitir uma mensagem. Selecione OK para continuar. Em seguida, pressione a opção Iniciar. Sua IVLS irá apresentar uma mensagem, solicitando a verificação dos reagentes, conforme realizado anteriormente. Clique em OK. Seu analisador irá realizar o processo de inicialização, com duração aproximada de 50 minutos, indicado na barra de status no ícone do LaserSight, na tela inicial da sua IVLS. Ao finalizar, o ícone do analisador irá alterar para a cor verde, assim como a luz de status do analisador. Certifique-se que seu analisador esteja bem posicionado na bancada, respeitando a distância média de um palmo em todas as direções, de forma a permitir a circulação de ar e fácil acesso a seus componentes. Antes de utilizar seu LaserSight DX, entre em contato com o seu consultor técnico da IDEX para finalizar a calibração e verificação de seu analisador. IDEX. Líder mundial em diagnóstico veterinário. IDEX.